Nova regra do INSS. Vou pedir para você me acompanhar nesse vídeo, se você ficou interessado nessa nova regra, que começou a valer agora no mês de dezembro de 2020. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Compartilhe pelo Facebook, pelo WhatsApp, para que essa notícia possa chegar para outras pessoas e aproveite a oportunidade, se você não é inscrito, para se inscrever agora e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias aqui no canal. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Zia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês nessa terça-feira, hoje, 15 de dezembro de 2020. Um dos maiores chamarizes para aposentados e pensionistas do INSS, em muitos casos, é a possibilidade de contar com algum tipo de assistência jurídica para revisão administrativa ou judicial do benefício, as pessoas são assediadas, são chamadas a todo momento por empresas que enviam cartas e telefonemas, mensagens, falando que vão ajudar as pessoas com tão sonhada revisão para aumentar os seus benefícios. Acontece, como exceção dos casos em que as informações, os dados dos beneficiários, você que é do INSS, são obtidos de forma ilegal. É assim que essas pessoas conseguem entrar em contato com você. Então, se você recebeu uma ligação, alguém oferecendo um adiantamento de dinheiro, qualquer coisa do gênero, olha, tem precatório, vamos adiantar, vamos entrar com a ação na justiça para fazer revisão, isso foi conseguido de forma ilegal, é contra a lei. Os segurados acabam assinando contratos sem saber exatamente o que está sendo oferecido a eles e após meses ou anos descobrem que sofrem dezenas de débitos mensais, é isso mesmo, descontos todos os meses nos seus benefícios do INSS. Só em 2019, o INSS suspendeu 800 mil contratos de quatro associações até então autorizadas a cobrar essas mensalidades consideradas como sendo consignadas ao salário do beneficiário do INSS. O desconto de mensalidade de associações diretamente do benefício do INSS tem novas regras desde o início do mês de dezembro de 2020. Apesar de criar uma proteção contra débitos indevidos, mesmo assim, a instrução normativa do INSS não impede que beneficiários menos atentos sofram prejuízos. Esse tipo de desconto mensal nas aposentadorias e pensões é prática legal, ela está dentro da lei. As entidades cobram valores baixos para que o segurado tenha acesso a alguns serviços na área de saúde, lazer, até mesmo sorteios de bens e valores. Então são oferecidos vários serviços, muito cuidado. Ao regulamentar esses débitos, o INSS impôs a necessidade da renovação dos contratos a cada três anos. É isso mesmo? Para quê? Para que você tenha um prejuízo menor, se por um acaso você não perceber. Então a regulamentação desses débitos, desses descontos que são feitos aí no seu pagamento, o INSS impôs a necessidade da renovação dos contratos a cada três anos. Essa regra do INSS libera débito em benefício por até três anos. Então se você não perceber, pode ser que sejam descontados aí lá no seu pagamento do INSS por três anos. O prejuízo, ainda assim, pode ser razoável, mesmo com esses três anos aí para a renovação do contato, mesmo com uma mensalidade baixa. Vamos colocar aqui um exemplo, um desconto de R$ 50,00 por mês na sua aposentadoria, na sua pensão, pode resultar numa perda acumulada de R$ 1.800,00 após aí os 36 meses, depois de três anos, sem considerar aí a correção da inflação. Então se você não perceber, desapercebido, recebeu uma ligação, aceitou um contrato, assinou alguma coisa sem querer aí, pode ser passado para trás, pequenos descontos na sua folha de pagamento. Você pode perder nesses três anos aqui, considerado pelo INSS um tempo, para ser renovado esse contrato, você pode perder até R$ 1.800,00 nesse caso aqui, nesse exemplo de R$ 50,00. Vamos ver aqui o que diz a Adriane Abranti, que é presidente do Instituto de Direito Previdenciário. Acho que o período de três anos é muito longo, para dificultar fraudes, deveria ser anual. Segundo, o Instituto de Direito Previdenciário, que é a favor dos direitos de quem recebe benefício do INSS, acredita que essa renovação de contrato, caso você não perceba esse desconto aí no seu benefício, tinha que ser feito todos os anos, diminuindo assim os prejuízos, e não a cada três anos, como foi colocado pelo INSS. A melhor forma de se proteger, é ficar atento aos débitos realizados no seu salário. Um cuidado que está ao alcance aí de todos. Está na palma da sua mão muitas vezes, por meio do aplicativo, ou site meu INSS, é possível consultar o extrato de pagamento, sem risco à sua saúde, você não precisa ir até bancos, ter risco de aglomerações. Basta você ir pela internet, basta preencher o cadastro, registrar a sua senha lá no meu INSS. Vamos ver aqui alguns detalhes, que eu vou trazer para você, que já deixou o like, o joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para ajudar na nossa pesquisa, tentando trazer notícias e informações, para tentar sempre manter vocês por dentro do que está acontecendo. O INSS afirma, que além dos procedimentos de fiscalização instaurados regularmente pelo órgão, o mecanismo de reavaliação é mais uma ferramenta que está sendo utilizada no combate a fraudes, pois obriga as entidades a apresentarem formulários atualizados de forma eletrônica, proporcionando maior celeridade no atendimento das reclamações dos beneficiários. O Instituto, o INSS, também afirma que o bloqueio prévio do benefício no ato da concessão, também presente na regulamentação, proporciona maior controle por quem recebe o benefício pelo titular do benefício, uma vez que só haverá consignação mediante a solicitação de desbloqueio do Instituto. Uma boa notícia aqui, então, portanto, para haver essa concessão, você tem que pedir que seja desbloqueado para que essa instituição financeira desconte valores consignados do seu benefício. Então, esse bloqueio prévio do benefício no ato que você começa a receber seu benefício do INSS, também representa uma regulamentação, vai proporcionar mais segurança para você, é você quem autoriza o desconto no seu pagamento do INSS. Então, veja aqui como proteger o seu benefício, desconto em folha, direto na sua folha de pagamento. Quem é aposentado ou pensionista do INSS deve ficar atento aos descontos no seu benefício. Além do crédito consignado, um outro desconto aí permitido é para pagar associações que oferecem serviços para proteger a renda dos segurados. o INSS criou uma regra para esses descontos. Mas, os principais cuidados ainda dependem da atenção sua. Esses tipos de desconto aí que pode ocorrer no seu pagamento, os beneficiários aí do INSS, existem três tipos básicos de descontos. Fora isso, pode ser golpe. Então, portanto, preste muita atenção, vão ver o que é permitido descontar no seu pagamento do INSS. Primeiro, mensalidade de associação. Quem se associa a alguma entidade representativa dos aposentados pode descontar a mensalidade diretamente na renda mensal. Para ser descontado, no entanto, a contribuição precisa ter a autorização do segurado. Você é quem autoriza. Além disso, o benefício tem que estar desbloqueado para a inclusão do desconto da mensalidade associativa. Então, eles não podem descontar só se você desbloquear essa função. A associação precisa estar cadastrada junto ao INSS e pedir para você segurado. Assinatura do contrato. Autorização do desconto em folha de pagamento. Documento com foto do aposentado ou pensionista que autorizou esse desconto. O envio pode ser feito pela internet desde que as informações, os dados, se mantenham seguros. O prazo de autorização do desconto não pode ser maior do que três anos como uma forma de segurança. Atenção! A autorização de desconto pelo representante legal, por um procurador, tutor ou curador só será permitida por meio de decisão judicial. Então, terceiros não podem tomar essa decisão de descontar qualquer coisa do seu benefício. somente por decisão da justiça, alguém que representa você pode autorizar um desconto na sua conta e no seu recebimento do INSS. Então, falei aqui, portanto, dos tipos de descontos que podem ocorrer que são permitidos. Falei do primeiro, que é a mensalidade de alguma associação que oferece serviço. Vamos falar aqui do segundo desconto que é permitido pelo INSS, que é o empréstimo consignado. Quem opta por essa modalidade de empréstimo tem parcela mensal descontada direto na sua aposentadoria. Quem pedir empréstimo dá a garantia o seu benefício. Se ele é consignado, o desconto é feito direto no seu pagamento. O mesmo vale para cartão de crédito consignado. Enquanto durar esse contrato, o valor da parcela será descontado direto no seu benefício mensal do INSS. se o desconto continuar a ser feito sem um refinanciamento, ele é indevido. Então, muito cuidado com o tal do refinanciamento. Às vezes, você nem sabe que acabou ali aquele desconto. Eles criam uma outra dívida para refinanciar aquela dívida e vai virando uma bola de neve sem sua autorização. Após a quitação dessa dívida, a margem consignável é novamente liberada para você que quiser a hora e quiser pedir novo empréstimo para a instituição financeira descontada direto no seu pagamento do INSS. O terceiro e último, mas não menos importante forma aqui de desconto autorizado lá no benefício do INSS é o empréstimo, não, perdão aqui, o imposto de renda. Nós falamos aqui primeiro a associação que oferece serviços, o empréstimo consignado e agora vamos falar do terceiro e último que é o imposto de renda. Para quem ultrapassar a isenção obrigatória para pagar o imposto de renda pessoa física, esse desconto feito pelo governo ocorre independente de autorização de segurado. Então, se por um acaso você ultrapassou ou você recebe além do que é isento quando não precisa pagar imposto, você começou a receber a mais, o governo desconta direto lá do seu pagamento, isso aqui é independente de você autorizar ou não o imposto de renda. O segurado que ganha acima de R$ 1.903,98 ou acima de R$ 3.807,96 para quem tiver mais de 65 anos, tem o desconto do imposto de renda direto na aposentadoria, não adianta espernear. Ganhou mais do que R$ 1.903, desconto já do imposto de renda direto na sua folha de pagamento e para quem tem mais de 65 anos de idade, no caso aqui, a cobrança do imposto de renda é a partir de R$ 3.807,00, não adianta espernear o governo desconta direto lá na sua folha de pagamento. Fique ligado aí aos benefícios que tem, as pessoas que recebem benefícios por doença, garantem isenção do imposto de renda, não pagam imposto. Então, nessa terceira e última dica aqui, dos três descontos feitos na folha de pagamento, associações oferecendo serviço, você tem que autorizar, empréstimo, você pediu dinheiro, desconto e imposto de renda. Fique ligado que no imposto de renda, quem recebe benefício por doença, por problema de saúde, pode garantir não pagar o imposto de renda, pode ter uma isenção aí, não pagar esse imposto. Então, procura o escritório de contabilidade ali, fala, eu sou doente, recebo mais do que R$ 1.900, mais do que R$ 3.800, mas eu estou doente, não podem cobrar o imposto para ver se eu tenho uma isenção aqui nessa terceira. Como identificar esse desconto indevido? Eu estou falando aqui, aí você fala para mim, mas como que eu vou saber que estão descontando esse valor aqui? Para você que ficou até agora no vídeo, você que sempre me acompanha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, independente do assunto que eu trago aqui, você sempre que me faz companhia, muito obrigado mesmo, eu conto com o seu comentário. Então, vamos lá, como identificar esse desconto que você não permitiu? Vamos conferir aqui mensalmente o extrato de pagamento do benefício que você pode acessar pelo site Meu INSS, o aplicativo Meu INSS, sem correr risco de ser contaminado pelo coronavírus, ou se você preferir ir até uma agência bancária, retirar o seu extrato de pagamento, naquela folha de pagamento que você tira no caixa, na agência bancária, lá no caixa eletrônico, você pode constatar se há algum tipo de desconto que você não autorizou e correr atrás dos seus direitos. Para quem preferir não correr risco, utilizar o Meu INSS, você vai clicar em extrato de pagamento de benefício dentro do Meu INSS. O site vai mostrar os últimos extratos, é possível ver detalhes mês a mês, clicando no sinalzinho de mais, o extrato representa quais foram os valores depositados e descontados, cobrados aí no seu benefício. Confira todos os descontos que foram autorizados aí, você tem que ter autorizado aquele desconto. No caso de empréstimo consignado, há um relatório específico, ele pode ser acessado clicando em extrato de empréstimo consignado, lá é possível ver os empréstimos, o valor descontado, e qual a margem consignável do dinheiro que você pediu aí, o valor descontado lá no seu salário que você recebe do INSS todo mês. E se eu identificar esse erro, o que eu devo fazer? Se houver algum desconto que você não permitiu, algum desconto indevido no benefício, ou você não reconhecer aquele desconto, procure a agência bancária para entender o que aconteceu ali. O primeiro passo, você vai lá na agência bancária e fala, olha, por que que está descontando isso? Às vezes é algo que você autorizou, então, para evitar maiores confusões, o primeiro passo, você vai lá na agência bancária e fala, olha, por que que está sendo descontado isso? Eles vão mostrar para vocês se há algum contrato, vão mostrar para vocês o nome da empresa responsável, então é bacana. Então, portanto, se houver algum desconto indevido no benefício ou que você não reconhece, procura a agência bancária para entender o que aconteceu. Depois, se for confirmado esse desconto que você não autorizou, esse desconto indevido, você vai procurar o INSS. Pelo site ou aplicativo meu INSS, se você tiver dificuldade, você vai ligar na central de atendimento 135, número do INSS, 135. Qual o INSS não atende? Olha, sempre digo isso, se é do seu interesse, perca um tempinho, o INSS atende sim, queima lá seu tempo, garanto que você vai ter o atendimento. Através do telefone você pode resolver essa situação. Peça aí para que seja devolvido, ressarcido os valores e, é claro, o bloqueio imediato desses descontos. Então, você vai pedir para que devolva os valores que foram descontados com juros e correção monetária e o bloqueio imediato desse desconto. Se o INSS não corrigir essa irregularidade, será necessário recorrer à justiça. Mas, primeiro, você tem que protocolar lá no INSS para ter esse pedido e mostrar para a justiça que o INSS não cumpriu com o seu pedido. Lá na Justiça Federal, as causas contra o INSS que envolvem até 60 salários mínimos, hoje é 62 mil reais, podem ser discutidas no Juizado Especial Federal. Não precisa ter advogado, só que tem um pequeno detalhe aqui que eu vou trazer para vocês. Depois, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários para eu fazer um vídeo a respeito de não precisar do advogado para entrar na Justiça Federal até 60 salários mínimos. Mas, se o INSS recorrer a essa situação, será necessário nomear um defensor, um advogado. Aí você vai pagar duas vezes. Por quê? Ele vai ter que entender esse processo que já está em andamento, essa cagada que você fez aí sem a orientação de um profissional. Aí, a coisa vai ficar feia, a cobra vai fumar. Você vai ter que gastar com o que o advogado pedir ali. Primeiro, que a Justiça não vai oferecer para você um defensor de forma gratuita. Porque, se você pedir um empréstimo ali, é porque você tem condições de pagar um advogado. Então, você não vai ter direito a um advogado. Então, eu aconselho, antes de entrar com a ação na Justiça, leva essa documentação para um profissional. Senta, discute, ele vai orientar você, fecha um acordo ali, já vai saber o quanto você vai gastar. Beleza? Senão, o prejuízo é dobrado depois. Fica a dica aqui. O prazo para contratar o profissional e continuar brigando pelo direito direito é de 10 dias. Então, você vai ter 10 dias apenas, não são nem duas semanas, se for contar em dias úteis, são duas semanas para correr atrás de um advogado. Se você, já desde o início, fizer isso, você fica livre. Então, procure um profissional, se orienta antes de entrar com essa ação na Justiça. Existe uma outra maneira aqui. Se, por um acaso, uma instituição bancária oferecer para você o nome da instituição que está fazendo desconto lá do INSS, você pode ir também lá no PROCON. Falar, olha, tem como entrar em contato direto com a instituição aqui para não descontar mais o do meu benefício? Se o PROCON tiver esse processo negado, melhor ainda. Porque aí você, você não vai entrar contra o INSS. Você vai entrar direto no cara que tem a grana. Já entra contra a empresa direto. Assim, você tem maiores chances de conseguir ali receber esse seu dinheiro de volta que foi descontado. além de uma indenização. Olha que bacana. Ainda pode ter um lucro em cima disso. Então, procure um profissional antes de entrar na justiça. Se você quiser maiores informações, deixe aqui o comentário para que a gente volta a fazer um vídeo para vocês aqui. Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje, 15 de dezembro de 2020. Eu peço desculpas qualquer coisa que eu tenho falado. Se eu errei alguma coisa, corrija aqui nos comentários. Somos humanos, sujeito a erro. Então, essa regra do INSS libera débito do benefício, desconto lá no seu pagamento do INSS, um contrato de três anos. Colocando como sendo uma forma de segurança para que daqui a três anos seja revisado esse contrato. Como diz o próprio Instituto de Direito Previdenciário, seria de bom grado, seria melhor se esse contrato fosse de um ano. Pelo menos você não perderia tanto dinheiro se por um acaso deixasse passar desapercebido esse desconto na sua folha de pagamento. Deixe seu comentário para que eu possa fazer outros vídeos, trazer mais informações. Essa matéria aqui, essa notícia que eu li para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder compartilhar com outras pessoas, ler também e entender melhor esse prazo de três anos para contratos que descontam direto na sua folha de pagamento com autorização do INSS. É legal esse contrato, então muita atenção se você não autorizou, cuidado. Forte abraço, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo, espero de coração ter ajudado vocês nessa situação aqui. Não se esqueça de ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a essa notícia, essa informação e não é inscrito, já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e dicas que eu trago todos os dias. Forte abraço, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.